Mínima de 21 e máxima de 32 graus são as temperaturas desta terça-feira em Três Lagoas. O calor continua por aqui, porém não está tão intenso como ontem, né? Até porque ontem no início aí da noite caiu uma chuva rápida e fez com que o clima ficasse mais agradável, né gente? Então olha, fiquei muito grata pelaquela chuvinha de ontem. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, inclusive umas imagens muito bonitas. Olha, até a lua o Max pegou para a gente. Pois é, essas são imagens desta terça-feira, céu aberto aqui em Três Lagoas, né? Manhã mais agradável, até porque choveu ontem e nós temos o quê? Previsão de chuva, previsão de calor? Vamos conferir primeiro então as temperaturas de amanhã, já já nós falamos sobre isso, viu? Aqui no nosso painel então Três Lagoas, né? Vamos saber como que fica amanhã nas cidades da Costa Leste, a previsão do tempo, se chove em outras cidades ou não. Meu diretor, tudo pronto por aí? Olha só, Três Lagoas então, mínima de 20 graus e máxima de 32. Três Lagoas, Três Lagoas e Brasilândia, né? Água clara também, mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. Sol entre nuvens nestas cidades. Vamos saber então a parecida do tabuado, mínima de 22, máxima de 32. Paranaíba, mínima por lá é 23 graus e a máxima de 32 graus. E inocência, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Pois é, sol aí na nossa cidade, né? Calor continua.